É só peba, não é? Mostra aí, mostra aí Vamos tentar jogar no eletrônico, hein? Eletrônico é rabo de foguete, olha lá Dino dançante Tá bem enterrado Eita Vai exigir muita técnica Tá bom? Vai Vai, vai sonhando É, imagina Pagando um dia pra parar de jogar Ó, tem jogado, você viu? A cabeça dele Loucura, loucura, velho Menos força Mas eu vou insistir Vou ter insistido aqui no pedaço, velho Caralho Ela tem que, se ela penetrar ali, vai dar bom Vai A jogada é difícil, velho Eu tô lançando Confere a garra aí Ela tá violenta Ela tá violenta Deu uma rodada lá Ela tá dando uma batida Tá Violenta Jogou um arroz e peijão agora Bem pequenininho, quer ver? Já tava batendo muito em cima Caraca, velho Vamos tentar penetrar ali Vou ter que jogar naquele luxo marrom lá do outro lado e tentar penetrar lá Olha, jogada é cantada, hein? Meu Deus Caraca, velho Eita, eu tô achando que eu tô jogando com 10 reais Eu tô falando dois em dois Quer que eu tenha troca a 50%? Não, não Boa Vamos Vamos divertir agora Lázer Momento lazer A galera tá que assiste lá do outro lado, velho Nossa Nossa, velho A jogada foi perfeita, velho Quase Mas não travou Não tá na trava Se não tinha Não tinha trava Travou agora, hein? Pela hora tinha que ter travado Se acertei a jogada Certinha A jogada foi precoce Nossa Ela tá violenta Caraca, velho E a máquina demorando a aceitar a nota Ah, que coisa Nossa Trouxe um pouquinho pra cá, hein? Pegou Nossa Não, velho Ele sentou, velho Quase Caraca, velho Ele sentou, velho Não era pra ter sentado A garra tá balançando errado Nossa Não, não pescou Ele errou, velho O jeito que ele encaixou ali Um pouquinho balançado Olha o buraquinho ordinário aqui, velho Tá difícil, velho Ninguém disse que seria fácil Mas vai vir Com fé em Deus Vai vir Vai vir Vai vir Vai vir Vai vir Filma isso Filma isso Ai meu Deus do céu Que mentira Que mentira Meu Deus Isso foi filmado mesmo Isso foi filmado Nossa senhora Ah, agora Agora foi terrível Até passa pro outro lado aqui Caraca, velho Caraca, velho Agora foi terrível Não, não, viu É porque pegou três de uma vez Olha a loucura Nossa Mentira, velho Fiz o mais difícil É Olha que difícil Você fala É Essa é a roupa escola, viu galera Nem todo dia é festa Olha só, velho Que absurdo Que absurdo Vai vir com a caveira e tudo Não, ela tem que ser pra uma caveira Pra opacão, tá Ali você já sabe o que que significa, né Agora ele sentou Já era, velho Loucura Caralho Caralho O mais difícil foi feito, hein Foi foda Vou te jogar no Estudar uma jogada aqui, velho Pra ele pelo menos deitar Loucura Loucura, velho É Esse dia não vai vir não, viu galera Esse foi foda Vou tentar no pé dele ali pra Não vai vir não Nem tomba, velho Nem tomba, velho E a caveira mexicana Escorou ele aí Ficou ótimo Não tem nem como tombar ele Vou ter que dar uma jogada de louco aqui, velho Quer ver? Não dá não A caveira mexicana Ferrou-se a brincadeira Vou ter que dar uma jogada Nessa caveira mexicana aqui, velho Mesmo assim Eu acho que ela não vai vir Caraca, velho Os últimos dois Aí, galera, ó É os últimos dois reais Foi de tudo, né Teve de tudo Não veio Então vamos pegar um Os qualquer Vamos pegar a coruja aí, ó Acho que a caveira escorou ele Então vai ter que Vamos ter que ir em outro Nem esse veio Nem esse veio Loucura, velho Aí, ó Aí, ó Encerrando o vídeo aí Deu ruim, hein Deu bom Tem dia que tá ruim Tem dia que, né, Cláudia Tem dia que a gente pega E a Cláudia tá aí, ó Aqui, ó Cinquenta reais jogado E não veio Dino dançante Por isso que a gente faz a rifa aí Pra gente Conseguir reforçar isso aí Pra gente continuar gravando mais vídeos Valeu? Tamo junto A caveira mexicana escorrou Olha lá E não foi dessa vez Tudo por conta de cair Pé do acrílico Quantas vezes acontece isso É nóis Tamo junto aí, ó Tchau 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 Tchau